És a minha rocha, o meu porto cegou És a minha paz quando estou em guerra Luz que ilumina o meu caminhar Nos dias nublados você é meu sol Em meio a escuridão é o meu farol O vento sopra forte colocando medo Reza calmaria pra meu descansar Estou ali sensado em Ti E nada pode me avalar Minha força está em Ti Um lugar pra descansar Estou ali sensado em Ti E nada pode me avalar Minha força está em Ti Um lugar pra descansar És a minha rocha, o meu porto cegou É meu combustível pra continuar És a minha paz quando estou em guerra Luz que ilumina o meu caminhar Nos dias nublados você é meu sol Em meio à escuridão é o meu farol O vento sopra forte colocando medo Reza a calmaria pra meu descansar Estou ali cessado em ti Nada pode me abalar Minha força está em ti Um lugar pra descansar Estou ali cessado em ti Nada pode me abalar Minha força está em ti Um lugar pra descansar Só você! És tudo pra mim Tudo o que eu sempre quis Eu não temerei Se estiver aqui Segura estou em ti És tudo pra mim Eu não temerei Se estiver aqui Estou ali cessado em ti Meu Deus Nada pode me abalar Minha força está em ti Um lugar pra descansar Estou ali cessado em ti Nada pode me abalar Nada pode me abalar Minha força está em ti Um lugar pra descansar Estou ali cessado em ti Estou ali cessado em ti Meu Deus Nada pode me abalar Minha força está em ti Um lugar pra descansar Um lugar pra descansar Um lugar pra descansar Minha força está em ti Minha força está em ti Um lugar pra descansar Um lugar pra descansar